Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo e hoje vamos começar mais uma nova série aí mano, que vocês pediram tanto né, anunciei e vocês pediram muito pra eu trazer. Então vamos trazer né mano, a série aqui do FIFA 14 e do PS3, o modo carreira, beleza? Bom, sei que é antigo né, mas vale a pena jogar mano, porque aqui o futebol também era muito raiz. Vamos jogar aí como manager, como treinador mano, e vamos selecionar aqui mano, ah não mano, vamos escolher aqui uma liga alemã, que é que eu vou começar no Brasil num bom apete, então eu vou escolher um time alemão mano, sempre tive vontade de fazer com um time alemão, acho que eu vou escolher o Hoffenheim, é um time muito forte nem muito fraco, e como eu não sei jogar FIFA ainda, eu preciso muito da ajuda de vocês mano, quanto modo carreira, modo de negociação. Quem tá ligado nesse jogo aí mano, eu preciso muito que vocês me ajudem, beleza? Então vamos escolher aqui o Hoffenheim mesmo, acho que o Ramos tava aqui nessa época né, Roberto Firmino também, como vocês podem ver ali. Fica a partir daqui 5 minutos, não sei se vai durar muito. Ahn, rigidez financeira, o que é isso? Moderada, rígida, vamos colocar rígida velho, moderada, rígida, vamos botar moderada, não sei se tem como mudar isso depois, não sei mano, vamos colocar euros porque a gente tá na Europa né, nosso estádio é o Stade Municipal, deixa eu ver se tem outro estádio da hora aqui, é meio alemão né cara, dá pra aderir ele também velho, isso aqui parece de segunda vida, ó esse aqui é alemão hein cara, ah vamos escolher esse aqui mano, Agora sim galera, bora lá então mano, já escolhemos aqui nosso estádio mano, vamos aplicar isso aí, elencos usados vai ser o padrão né, tem que fazer o download mais recente mano, eu já fiz, não sei se vai ter alguma coisa a ver, vamos lá, é competição europeia na primeira temporada, como assim mano, ativar a competição europeia, usa essa opção para habilitar a competição europeia na primeira, ah sim, não, 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 isso não, isso não, a gente vai ter que conquistar isso, é, desabilitar a primeira janela de referência, verão, não, eu preciso que seja o mais realista possível mano, tutorial da rede mundial de transferência, não, eu preciso de ajuda né, como eu preciso de ajuda então eu vou deixar, ah, ligado, eu vou deixar aqui no nível lendário, maior nível possível, como já disse mano, jogo de futebol aqui no canal, é tudo no hard, tudo no, no máximo mano, eu preciso muito evoluir nesse jogo e só vou evoluir jogando no difícil, bom, meu nome vai ser SK né, como já todos sabem mano, eu já criei tudo aí, vamos lá, vamos lá, tá, vou play dois, e agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e encontrar um novo talento será crucial, e eu desejo todos os sucesso. Eu acho que é por causa da atualização, atualizei o jogo e atualizou a ida dos jogadores na época de 2013 e 2014. Vamos criar um novo modo de carreira, pode ser esse mesmo. E vamos lá mano, estou ansioso para começar, parece que vai ser muito legal. Vamos aqui ao escritório, parece que já tem 5 bagulho aqui, são mensagens. Olheiro Sasha Reis, diretoria de Hoffenheim, objetivo na liga. A diretoria espera uma temporada de sucesso, estamos ansiosos para ver se você tem capacidade de liderança e determinação suficiente para extrair o melhor dos jogadores. Nosso parâmetro para medir o desempenho será resultado na liga, nossa expectativa é terminar no meio da tabela. Bom, e está bem que eles não estão exigindo muito né. Mesmo que este objetivo seja alcançado em alguma copa, pode não ser o suficiente para cumprir nossa expectativa em caso de fracasso na liga, obrigado. Bom, então a direção está pedindo para focar na liga né, vamos focar na liga então, independente do que acontecer aí mano. Bom, já contamos com a sua boa equipe de Olheiros, Haas, o M Trunks, tem até o Trunks aí mano, o Schalke. Legal, para melhorar o time aí e tal. Olheiro Sasha Haas, gerente do futebol. O mercado de transferências está aberto agora, beleza. Então dá para a gente contratar aí já né. Já estamos no dia 1º de julho, começa a temporada agora. A diretoria reavaliou as nossas chances da Copa Nacional. Queremos ir longe e ficaríamos muito satisfeitos se vocês disseram. Ué, não queria só a liga, agora quer a Copa também mano. Beleza, aquele e-mail chegou um dia depois né. Um dia depois da gente perceber que eu era um treinador bom. Bom, bora lá então mano, é... Como que eu faço para contratar agora? Transferências. Eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente para fazer uma contratação. Aqui é a comissão da base. Será que a gente contrata um jogador da base agora? Vou contratar um Olheiros mano. A gente tem 7 milhões e 500 de verba cara. Eu nem sei se... Mano, acho que vai dar não hein. A gente tem salário ainda para pagar. Olha lá, orçamento semanal de salário, 70 mil mano. Então a gente não pode dar bobeira para não deixar a minha falência logo no início não né mano. Bom, vamos ver. Deixa nos comentários então para eu saber galera, se vocês querem que eu compre algum jogador. Que aí já fica bem melhor né, para mim. E já é bom que vocês ensinem como que joga aqui. Esse FIFA 14 mano. Já tem 12 minutos de vídeo que eu estou gravando aqui. E eu não quero enrolar muito não, mas já estou louro para jogar. E vamos ver como é que está o nosso elêmico aqui. Castils, Beck, Abraham, Verstigat, Johnson, Polanski, Salihowicz. Mano, Roberto Firmino, camisa 10 mano, top demais hein. Olha ele aqui ó. Ninguém conhecia ele direito. Ninguém saberia que um ano depois ele seria contratado pelo Liverpool mano. Deixa eu ver aqui. A gente tem algum jogador bom no reserva que pode estar deixando um ar como estular hein. Ó, tem o goleiro aqui. Team Wiz. Será que ele tem overhaul mais? Tem. Tem mais overhaul que o Cássio mano. Goleiro experiente hein. Beleza, era o time ajeitado. Vamos lá então mano. A gente me falou com o Wiz, o Beck. Que é o nosso lateral e capitão mano. Abraham, Verstigat. Mudei nada não. Só coloquei o goleiro ali. E foi, beleza? Ajeitei o time reserva aqui também. Coloquei os cara com o melhor over no banco. Bom, então acho que o melhor fazer mesmo é enviar o goleiro que eu gostei recomendando aqui cara. Vamos mandar aqui, ó. Tem dois alemão e outro é um holandês né. Vamos mandar um aqui pra Alemanha mesmo. Né, e vou deixar outros aí. Vou deixar o Sacha Reis aqui, parece ser bom né. Inclusive foi ele que me contatou pessoalmente por e-mail. Bom, porque tem até um troféu ali mano. Bom, agora vou mandar isso aqui pra Inglaterra. Na Inglaterra tem muito jogador bom mano. Vamos mandar isso aqui pra onde cara? Uma liga onde tem muito jogador bom. Será que é aonde cara? Espanha? Itália? Itália tem muito jogador bom hein cara. Vamos mandar pra Itália? Beleza. Entrando na história disponível em dois dias. Então em dois dias eles vão me mandar o resultado aí de jogadores. Peraí, no momento você não tem instruções de observação. Como assim? Tá, ok. Vamos ver as instruções né. Inclui nova instrução. Ah tá, tipo o jogador que eu quero é a posição que eu quero que ele jogue né. Mano, eu preciso de um... Deixa eu ver. Meio campo. Motorzinho vai. Outra instrução que era um atacante cara. Posição. Uma ameaça a área. Vamos ver isso aqui. Um nove. Ok, vamos lá. Deixa assim mesmo. Não vou mexer nesse negócio de contrato não. E vamos deixar só esses aí mesmo. Vou buscar um atacante e um meio campo. Vamos ver como é que é. Só pra testar mano. E vamos lá. Chegou mais e meio ainda cara. Nem avancei o tempo. Tá, são os olheiros dizendo que tá um caminho já. Ok. Beleza. Já estamos aí no... No sábado. Vamos ver aí. Se teve algum... Coisa do olheiro aí. Proposta de transferência. Mano, deixou um total de 12 jogadores mano. Ok. Muito obrigado Sachas. Mano, tem o Weiraut. Olha só. Patrick Weiraut. Ele quase não era revelado né mano. Haha. A ideia era a idade cara. Não sabia. E o over dele não é revelado né. Cara, acho que vale a pena correr atrás do Weiraut hein cara. Ele é um jogador muito novo cara. Ele tem muito a evoluir. Esse jogador novo aqui cara. Um jogador novo essencial pra gente tá contratando né. Um jogador aqui de 21 também. Atacante. Tom Yves. Esse aqui parece ser... Centroavante de... Raiz mesmo hein. O cara é atacante e tem 1 metro e... 1 metro e 95 mano. O cara é atacante mano. Clish Colder mesmo, tá ligado? Não pedi pra ele observar esse Tom Yves aqui também. Interessado nele mano. Quer dizer, eu vou avançar aqui cara. Acho que eu vou avançar até pra agosto cara. Porque... Não, na verdade não deu pra avançar. Ele foi automaticamente... Pra cá né. Dia 10 do set. O vídeo já tá longaço mano. Mas tá aí. Recebi uma proposta por Roberto Firmino. É claro que eu vou negar mano. É claro que eu vou negar. Que eu quero jogar com Firmino mano. Pode ser 10 mil milhões que eu não vou aceitar mano. Firmino é essencial pra gente agora nessa série. Eu vou jogar com ele até o final mano. Quer dizer galera. O cara já deu o relatório final sobre ele né. E... Ele falou que o contrato acaba em 12 meses também. Não tem mais o que falar sobre ele mano. Já está completo o relatório. Mas vamos ver mano. Vamos conversar aqui sobre compra. Com o Baia de Munique. E vamos o que? Vamos oferecer aí uns... Vamos oferecer uns 400 mil. Vamos ver o que o Baia de Munique vai falar mano. 400 mil. É, o Baia recusou a proposta mano. Definimos o preço de 100 mil para Patrick Weiraut. Por isso só vamos continuar conversando nesta oferta. Foi melhorada. Então beleza. E 100 mil então mano. Se eles querem isso né. Então vamos ver. Bom. Baia de Munique aceitou a proposta. Estamos aí. Fizemos a nossa primeira contratação. Que foi o Weiraut mano. O jogador aí. Na qual o Baia de Munique revelou um jogador. Que a gente já jogou no Rumo Estrelato né. Junto né. Patrick Weiraut. E é isso cara. Nossa primeira contratação aí. Já fizemos no primeiro vídeo. E muito bem cara. Acho que eu vou iniciar o vídeo por aqui galera. Olha o Inter espera contratar. Benzema nos próximos dias. Da hora hein. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Seu favorito mano. Nova série do FIFA. Infelizmente não começamos com a partida. Eu não sabia que ia demorar tanto assim. Mas no próximo vídeo tem Juventus mano. Eu queria dar uma olhada aqui nesse negócio aqui. Acho que é no escritório né. Vem o calendário. Calendário. Cadê o calendário mano. Que temporada. Calendário. Quero saber o que é esse. Amistoso. Competição. No caso. É Amistoso mesmo. Legal. Bom que a gente não marca Amistoso. Amistoso tinha que ver ali atualmente mesmo. E tem vários outros Amistosos. Com o Norwich né. O Lyon. Também tem aqui. Aqui já começa. Bundesliga. Ok. Mano que massa velho. Esse calendário. É só. Eu espero mesmo sinceramente. Curtir muito essa série cara. Por enquanto. Tá me dando uma ótima impressão cara. Espero que continue assim. Até o final da série. E é isso galera. Muito obrigado. Quem assistiu agora. Muito obrigado pela paciência. Mas o primeiro episódio. Às vezes é sempre assim mesmo né. Mais negociação. Do que. Partida né. Então espero que vocês deixem nos comentários também. Para vocês podem. Estarem me ajudando aí. Com. Negociações. Beleza. Então é isso. Valeu. Falou. E até a próxima galera. Essa semana ainda tem mais FIFA. Ok. Fui. 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 Fui.